A TV Brasil fez uma reportagem contando resumidamente as fraudes que estão sendo investigadas pelo Ministério Público e pela CPI e as últimas provas encontradas que envolvem o nome do presidente da Assembleia, o tucano Fernando Capês. Acompanhe. O Ministério Público descobriu um esquema de pagamento de propina em troca de contratos superfaturados para o fornecimento de merenda escolar à Secretaria de Educação e à Prefeitura de 21 cidades do Estado. Um dos políticos suspeitos de receber a propina para facilitar contratos da merenda é o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB. Ele nega. Mas agora um novo elemento fortalece as suspeitas. Um cheque apreendido aponta que a cooperativa suspeita de fraudar licitações, a COAF, pagou a ex-assessores do deputado Capês. A denúncia é do jornal Folha de São Paulo, que teve acesso ao documento. O cheque da COAF, no valor de R$ 50 mil, foi feito em nome de José Merivaldo dos Santos, assessor do gabinete de Capês de 2010 a 2011 e da liderança do PSDB na Assembleia, de 2013 a 2015. O nome de Fernando Capês apareceu depois que ex-dirigentes da cooperativa confessaram fraudes e o pagamento de propina. Em delação premiada, um lobista investigado disse que parte do dinheiro foi para o financiamento da campanha de Capês e que o dinheiro teria sido repassado através de assessores. Vale a gente lembrar aqui que a CPI foi criada no primeiro semestre depois de muita insistência da oposição e de protestos de estudantes que chegaram a ocupar o plenário da Assembleia Legislativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto